E o mandou prender Pedro, era então o dia dos pães sem fermento, pão ásimo, e mandou prender e lançou no cárcere, entregando a guarda de quatro grupos, de quatro soldados, cada grupo, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Depois da Páscoa, Pedro estava sim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus, a hora quando Heródia estava para apresentar naquela mesma noite, dormia Pedro entre os dois soldados ligados com duas cadeias, duas correntes que aprisionavam os guardas, por trás vigiava o cárcere, a cadeia. De repente apresentou o anjo do Senhor e uma luz brilhou no seu recinto, tocando, uma luz brilhou no seu recinto, tocando ao lado de Pedro, o anjo despertou, levanta-te depressa, disse, caíram-lhe as cadeias das mãos, caíram as algemas, foi quebrada, e disse ele, caíram as cadeias das mãos, o anjo ordenou, singi-te, calça tuas sandálias, disse, fez, o anjo acrescentou, cobre-te com a tua capa e segue-me. E Pedro saiu, seguiu, sem saber se real o que fazia, por meio do anjo julgava-se no sonho. Passaram o primeiro, segundo porta da guarda, chegando o portão de ferro que dava para a cidade, qual lhe abriu por si mesmo, e saíram tomando junto uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então, aqui ele relata, Pedro, na cadeia, aprisionado. Mais uma coisa, meu irmão, eu quero lhe dizer. Diante desse momento, quando estava aprisionado, em quantas prisões se encontra hoje? Quantos irmãos e irmãs se encontram aprisionados, presos, acorrentados, pelo encardido, a igreja orava e as cadeias, as correntes eram quebradas. Então, se nós orar, se nós clamar o poder de Deus, se nós clamar a misericórdia de Deus Pai, se pode acreditar, que todas as cadeias da tua vida vai ser quebrada, vai ser estipada, porque Deus age poderosamente. Deus age na sua vida, na proporção que você permite. Olha, quando a igreja orava, o anjo foi até lá libertar. Qual é a tua vida que precisa ser liberta? Aonde é na tua vida que você precisa ser liberta? Qual é a área da tua vida que precisa ser liberta? Qual é a área da tua vida que precisa ser quebrada? Essas cadeias, essas correntes que te aprisionam, que te amarram, que não permitem tu, vamos dizer, ser feliz. Olha qual é a cadeia e clama, ora, ora como você nunca orou na sua vida, coloca o joelho no chão e clama o poder de Deus. Esses homens que derramaram o seu sangue por amor a Cristo, por amor a igreja, para que hoje eu e você participassem, tivesse a palavra como São Jerônimo, que fez todo o trabalho para que hoje eu e você tivesse uma Bíblia. A palavra de Deus é acesso para cada um de nós. A palavra de Deus não é para ser guardada, ser colocada no instinto, não é para ser lida, relida, para ser orada. Por isso que muitas vezes não acontecem as graças, as bênçãos, porque ainda nós estamos aprisionados em algum fato, algum caso da nossa vida. Precisa quebrar essas correntes, essas cadeias que te aprisionam. Vejam o que Paulo fez. Paulo foi degolado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E quantos homens e mulheres ofertaram a sua vida? Para que eu, hoje, você pudesse proclamar a graça de Deus. Proclamar essas maravilhas de Cristo. Para que hoje eu e você tivesse acesso a tudo aquilo que Deus nos permite. Então aproveite o tempo que Deus está lhe dando. O tempo é agora, é já. Não é amanhã, é hoje. Deus está lhe dando esse novo tempo. Esse tempo de refletir, esse tempo de reflexão, esse tempo de leitura, esse tempo de você mergulhar em Deus, abandonar algumas coisas que te aprisionam, te prendem, te escravizam. Então, olha o mal que está te escravizando. Clama a Deus pela libertação. Como aquele povo que estava orando, a igreja que estava orando naquele momento. E o anjo visita lá onde Pedro estava na cadeia. Olha o que acontece. Paulo era romano, cidadão romano. Recebeu o título de romano, de cidadão romano. Como o pai dele conseguiu, eu não sei. Talvez muitas vezes o título era comprado. Mas Paulo recebeu o título de cidadão romano. E foi para Roma, evangelizar Roma. E lá ele foi preso. Lá ele foi degolado. Foi decatado. E Roma caiu, o império caiu. O império caiu. Existia um homem, não sei se era diocleciano, ou se eu não me falo a memória. E tinha também outro homem que dizia assim. Era chamado o aposta. Ele tentando recuperar o paganismo dentro do império romano. E Cristo, ele dizia assim. Antes de ele morrer, esse homem chamado o aposta, ele dizia assim. Tu venceste o galileu. Saiu lá da galileia e venceu dentro do império romano. Jesus venceu dentro do império romano. Roma se ajoelhou diante da grandeza de Deus. O maior império que o mundo já existiu naquela época. Se convorce diante do Cristo. Diante da grandeza de Deus. Sem derramar o sangue. Os machos, ele não derramaram o sangue de ninguém. Derramaram o sangue dele. Cristo não tocou em ninguém. Tocaram em Cristo. Você vê que o próprio peito de Jesus foi transpassado pelo lança. Foi coroado de espinho. Furaram ele. Pregaram ele na cruz. As suas chalhas nas mãos, nos pés, no peito. Por cada um de nós. Essa igreja, meu irmão, que vem desde o nascimento. Quando Jesus vai dizer, Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E muitas vezes nós, meu, muitas vezes você, que está assistindo essa live, esse vídeo. Quantas vezes nós deixamos de amar essa igreja que foi conquistada com sangue de homens e mulheres que ofertaram a sua vida. Que se doaram, que se entregaram inteiramente. Hoje nós estamos... Hoje é fácil pregar o evangelho. Hoje é fácil evangelizar por todos os meios que nos permitem. Os meios sociais. Há muita possibilidade de a gente levar o evangelho de Jesus Cristo. Mas imagine no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva. Os homens que eram perseguidos, que não poderiam anunciar a palavra de Deus. Para anunciar a palavra de Deus, era escondido. Era dentro das catatumbas. Era escondido. Se fosse pego, era degolado, era morto. Contra a igreja, que eles usavam o símbolo do peixe. E desenhavam o símbolo do peixe, mostrando em direção. Aonde os cristãos se encontravam, as casas, quantas casas eram feitas. Colocavam três portas na frente, simbolizando ali a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três degraus, simbolizando ali a trindade. Ali para se identificar que ali era uma casa cristã. Hoje não. Hoje nós temos a liberdade de ter um altar, um oratório. De ter um curso de filhos na sua casa. De ter uma imagem na sua casa. Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus. dos santos, do teu santo de devoção. Você, você pode ter hoje. E às vezes, muitas casas, muitas vezes, a gente não tem... Às vezes não leva um crucifixo, não tem um crucifixo com ele para conduzir no seu bolso, a medalhinha para colocar, se identificando que você é um cristão. Às vezes, pega a sua Bíblia, às vezes, esconde. A palavra não é para ser escondida, é para ser revelada. Por isso que esses homens morreram. Por isso que esses homens derramaram o seu sangue, porque eles não tiveram medo. Foram audaciosos, corajosos. Então, eu queria ler essa passagem de Timóteo. Timóteo, capítulo... Segundo Timóteo, capítulo 4, 6 e diante. Segundo Timóteo, capítulo 4, 6 e diante. Olha o que vai dizer para nós. Segundo Timóteo, capítulo 4, 6. Quando a minha estou pronto a ser imolado. Olha o que Paulo vai dizer. Depois que ele faz a experiência. Depois que ele cai do cavalo. Depois que ele persegue os cristãos. E depois se torna perseguido. Ele vai dizer, depois de toda a vivência dele. De intimidade, de graça em Deus. Ele vai dizer, enquanto a minha estou pronto para ser imolado. No instante de mim, a libertação se aproxima. Ele falava da morte dele, Paulo. Como a libertação se aproximava. Libertar-se. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Morreu com honra. Não renunciou. Não abandonou a sua igreja. Não abandonou a missão que Cristo confiou a ele. Ele foi até um martírio. Por isso que São Paulo, Tito. São Paulo escreve na carta. Paulinas. Lá. Em segundo Timóteo. Falando ao amigo Timóteo. Que era um amigo dele. Ele diz. Quanto a mim estou pronto. Para ser imolado. Ser sacrificado. Ser degolado. O instante de minha libertação se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça. Que o Senhor justo e juízo. Juiz me dará naquele dia. Não somente a mim. Mas todos aqueles que guardarem com amor a sua aparição. Que guardar. Que honrar. Nós queremos receber graça. Mas muitas vezes nós não honramos. Às vezes a graça que nós somos batizados. Quantos cristãos batizados têm abandonado a sua fé. A sua caminhada. A sua igreja. Essa igreja que foi colocada por Cristo sobre a pessoa de Pedro. Que foi selada no sangue do Cordeiro. No sangue de Jesus Cristo. Pela lança que transpassou o seu peito. Quantos têm abandonado. Quantos têm degredido essa imagem da igreja. Falado mal. Criticado. Meu irmão. Olha. Olha para a palavra. Digamos. Não digo nem para a história. Não digo para a palavra. Que nos revela. Que nos mostra. Todos os acontecimentos. De Paulo. De Pedro. Dos apóstolos. Cada um deles. Que sofreram o martírio. Que deram a sua vida. Por isso que a igreja hoje celebra essa solenidade. Por isso que a igreja com grande júbilo. Com grande alegria. Celebra hoje. A solenidade. De Pedro. E Paulo. Porque foi esses dois grandes homens. Que tiveram a audácia e a coragem. De enfrentar. Os imperadores. Os poderosos da época. Muitas vezes nós nos acovardamos. Nós nos abaixamos a cabeça diante das situações. Porque temos medo. Temos medo de ser perseguido. Medo de ser calumniado. Medo mesmo até de apanhar. De ser preso. Pela palavra. Peça o dom da parresia. Da coragem. Peça que Deus. Que o Espírito Santo dê. O dom da coragem. Para que você seja um homem audacioso. Corajoso. Não. Simplesmente. Por falar. Viver. Essa graça de Deus. A sua vida a cada dia. Paulo viveu. Paulo testemunhou com a sua fé. Com a sua vida. Pedro testemunhou a sua fé. Com a sua vida. Jesus Cristo é o maior isento. Para todos nós. Quando ele chega ao ponto de dizer. Marido. Amar a vossa esposa. E é São Paulo que escreve na carta. Amar a vossa esposa. Como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. E onde foi que Jesus se entregou? Pela igreja. Na cruz. Para redimir. Para nos salvar. Para nos conquistar. Ele comprou. E São Paulo vai falar lá em Coríntio. Nós fomos comprados com o preço do sangue do Filho de Deus. Está lá na primeira carta de Coríntio. Capítulo 6. E diante. Nós fomos selados com o sangue de Jesus Cristo. Meu irmão e irmã. Então coloca a tua vida. Coloca a tua esperança diante de Deus. Não esmureça diante das tempestades. Esses homens sofreram coisas terríveis. Mas como diz São Paulo. Estou sendo imolado nesse instante. Minha libertação se aproxima. Minha carreira guardei a fé. Terminou a carreira. Guardei a fé. Seja firme na sua fé. Na graça do teu batismo. Na graça do sacramento da Eucaristia. No sacramento da confirmação do crisma. Às vezes a pessoa é crismada. Batizada. Foi a primeira Eucaristia. E abandona tudo. Não faça isso. Se você fez. Se você é uma dessa pessoa que fez isso. Que não se confesse. Que não vai à missa. Volta. Volta, meu irmão. Você está no canto certo. Você está nessa igreja. Que foi conquistada com o sangue do cordeiro. Quando João Batista aponta para Jesus. Ele diz. Eis o cordeiro de Deus. Que tira o pecado da humanidade. Então coloca-se diante do coração de Deus. Coloque-se diante de Jesus Cristo. E diga. Senhor Jesus Cristo. Dá-me o dom da coragem. Da parresia. Para que eu seja profeta. Para que eu possa anunciar com toda a parresia. Com toda a coragem. Com determinação. Sem medo nenhum. Porque tu és o Deus de poder. Tu és o Deus da graça. Tu és o Deus misericordioso. Tu és o Deus de amor. Olha lá o que disse. Lá em Mateus 16. Quando Pedro diz. Tu és o filho de Deus vivo. Ele diz. Não foi a carne. Nem o sangue. Mas o meu pai. Que está no céu. Te revela. Pois agora eu te digo. Tu és pedra. E sobre essa pedra edifica a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que tu ligar na terra. Será ligar no céu. Tudo que tu ligar na terra. Será desligar no céu. Em Aptos Apóstolos capítulo 12. Ele vai relatar. O martírio. O sofrimento. O próprio Paulo. Preso na cadeia. Enquanto a igreja orava. O poder de Deus. Se manifestou naquele momento. E resgata Pedro das cadeias. Como o Senhor resgata você da prisão. Que você se encontra das cadeias. Das algemas. Que você se encontra acorrentado. O Senhor te liberta pelo poder da oração. Meu irmão, minha irmã. Ora com grande convicção. Com fé. Não baixa a guarda. Depois selando essa palavra. Esse momento. Quando São Paulo vai dizer. Quando São Paulo vai dizer lá. Em Timóteo. Ele vai falar lá em Timóteo. Segundo Timóteo. Quando ele diz. Conto a mim. Conto a ele. Conto a você. Estou pronto para ser imolado. Olha o que Paulo diz. É o instante de minha libertação. Se aproxima. Me lembro. Da história de Santo Inácio de Etioquia. Quando foi preso. E foi lerrado por Coliseu. E ele escreve uma carta. Dizendo. Não se manifeste ao meu favor. Serei o trigo de Deus. Moído pelo dente dos leões. Deu a vida. Santa perpétua. Santa felicidade. Não farei sacrifício. Porque aprendi que não devo. Morrerei com honra. E deu a vida. E tantos homens e mulheres. Que deram a sua vida. Por a causa da igreja. Quem somos nós para hoje ficar falando besteira. Falando neiras. Da igreja. Dizendo que a igreja é isso. Que aquilo. Meu irmão. Minha irmã. Leve o malão. Reza. Reza pelo teu parco. Reza pelo teu diácono. Reza pela igreja. Porque a igreja somos nós. E cada um de nós somos prestar conta perante Deus.